Música Toda forma de corrupta se transforma em uma outra armada O fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante, fascinada Se tudo passa Música Música Bem vindos ao albergue, eu sou Edilane E esse é o albergue no teatro E hoje nós vamos falar sobre Morte Acidental de um Anarquista Essa peça é apresentada há vários anos Já teve troca de elenco e é uma peça de extrema importância Pelo modo como é apresentado como um cunho político que é tratado ali De forma que vai acontecendo a peça, a gente vai percebendo que é uma grande comédia Uma comédia daquelas que você ri o tempo inteiro Música Essa é a peça mais conhecida de Dario Fu E ela, apesar de trazer um tema muito forte e muito triste Ela é muito leve e muito engraçada Porque essa era a maneira que Dario Fu achava mais pertinente mostrar a realidade De uma maneira que te divertisse e te informasse E essa é uma peça com uma história real, aconteceu mesmo O inquérito é tão absurdo do que aconteceu Que o autor pegou e falou assim Isso só pode ser uma comédia, não é possível que dá pra fazer isso levando a sério E aí surgiu a peça A peça, ela se inicia fora do teatro Com cortejo, com música Com todos os atores tocando instrumentos e cantando É muito divertido E já tem uma interação com o público ali A interação já começa ali e não para durante a peça inteira Após isso, a gente entra, o público entra no teatro E os atores, eles entram depois E depois que eles entram, eles fazem uma apresentação toda De quem é o autor da peça De quem são os atores Quem faz qual personagem E o que cada personagem representa Quando começou a explicar Teve uma hora que eu falei assim Ai gente, tá bom, não explica mais não Mas por que eles fazem isso? O autor Dario Fu acreditava Essa forma de explicar a peça Falar sobre o ator traz uma interação maior Entre o público e a história Nesse momento, temos apresentado os personagens Mas a gente não sabe muito bem como é que eles são Como eles se comportam na peça Como são os personagens em si Conforme vai acontecendo a peça A gente vai percebendo que é uma grande comédia Uma comédia daquelas que você ri o tempo inteiro E que tem muita interação com o público Como eu já falei antes Conforme o personagem vai sendo construído Ele vai sendo construído ali, na nossa cara Ali naquele momento E ele vai pegando elementos do público Então, como é que eu construo esse personagem? Como é que ele anda? Que gestos ele faz? O público vai interagindo É lógico que tem uns elementos bem sacaninhas no público Que pede algum tipo de gestos Que não tem nada a ver Mas ele vai incorporando E ele também pede falas, palavras, bordões Que esse determinado personagem faria Teve até um rapaz que falou pra ele fazer um iaia E teve um outro que falou Bolsonaro É óbvio que a companhia Como é consciente É contra Bolsonaro Porque toda pessoa que é consciente É contra Bolsonaro Falou com a intenção de dar uma cutucadinha mesmo, sabe? Só que os atores usaram isso de uma forma brilhante Ficou muito bem feito E esses elementos que o Marcelo busca na plateia Durante a construção do personagem Ele usa absolutamente todos Durante a execução da peça Então, seja o gesto Seja uma fala Ou um bordão Ele vai utilizando E não esquece de nenhum É impressionante isso E do que se trata a peça? A peça fala sobre um anarquista Que se suicidou numa delegacia Ou mataram A gente não sabe ao certo E a peça vai contando os fatos Se foi assim Como que pode ter acontecido isso? Se ele fez isso Como que aconteceu isso? E é muito legal como é contado Esse passo a passo desse acontecimento E não só a história É muito intrigante E revoltante Sobre o tema em si Mas ela é muito bem construída Foi dirigida De uma maneira espetacular Assim Literalmente espetacular Porque é um espetáculo todo Os atores têm Marcações muito precisas Eles fazem gestos Muito precisos E fora que de vez em quando Há uma quebra De quarta parede Onde tem Não só a interação Com o público Mas também eles Mesmo não se aguentam Do negócio ser tão divertido Que eles acabam Entrando na gargalhada E isso torna a peça Ainda mais divertida E tudo isso A gente deve Ao Hugo Coelho Que foi o diretor E vocês sabem Que a gente não gosta De dar muito spoiler Da peça E a gente traz aqui De uma forma Que vocês sintam Desejo de ir à peça Mas sem levar spoiler Quando a gente vai Para a peça A gente não sabe Muito sobre a peça Porque a gente quer Ter uma vivência Totalmente neutra Ali do que está acontecendo A gente quer Realmente embarcar Naquela história Então por isso A gente não gosta De dar spoiler Para vocês Para que vocês Também tenham A mesma vivência Que a gente Mas o que eu posso Contar da peça Assim De uma forma Que não vai estragar Para vocês É que o Marcelo Laran Ele é o protagonista E ele interpreta Diversos personagens E esses personagens São extremamente diferentes Um do outro O gestual é diferente O modo como ele fala Você fica encantada Com tanta transformação Ele é muito incrível em cena É impressionante E não só o protagonista Ele é um pouco Obviamente Além de ser o protagonista É um destaque Porque faz vários personagens Os outros atores Também são muito críveis Eles criam personagens De uma forma Que a gente fala assim Poxa vida Estou vendo Ali o personagem mesmo E não o ator E é muito bem feito Eles são Feras São atores incríveis Maravilhosos mesmo Que na comédia Como eu sempre falo aqui Quando tem alguma coisa De comédia É muito difícil Você fazer uma comédia Onde todo mundo embarque Porque tem uma coisa Que é humor Para umas pessoas Tem coisa que é humor Para outras E tem a identificação Quando existe a identificação Geralmente é um humor Muito personalíssimo E eles fizeram de uma forma Que englobou todo mundo Todo mundo naquela plateia Ria Todo mundo naquela plateia Conseguia interagir E foi muito divertido A peça realmente é muito divertida É difícil você parar de rir Tem horas que eu ficava até Assim dobrada de tanto rir Que é muito boa mesmo Mas ele traz o curio pulete Como eu disse logo no começo E ele fala do abuso Do poder do estado De uma forma muito Assim você A mensagem chega a você Não tem como você falar assim Ai nossa Eu não entendi isso Não A mensagem chega E o Dario Fo Acreditava nisso Que é possível passar A informação através do humor E um outro elemento Bem legal É o cenário Foi um complemento Muito essencial Ficou muito bem feito Tanto os arquivos Ficou muito bem ambientado Mesmo sabe Eu gostei bastante Como vocês já perceberam A gente adorou a peça A gente gostou tanto 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 Que a gente faz uma coisa Que a gente geralmente não faz A gente saiu da peça Já saímos mandando mensagem Para todos os nossos amigos Implorando tipo Vá ao teatro Assista Vocês precisam assistir Não percam essa oportunidade A gente insistiu E marcamos E falamos de novo E aí alguns amigos Até já foram mesmo assistir Geralmente a gente fala assim Espera Sai o vídeo Para vocês verem Mas a gente não aguentou Vocês precisam E vocês precisam assistir Foi a primeira vez Que a gente assistiu Essa companhia em cena E para a gente Foi uma grata surpresa Realmente como a Lidy falou A gente se divertiu muito A gente indicou E a gente reforça Vá assistir essa peça E além do mais gente Ela está de graça É imperdível mesmo Você que costuma falar assim Ah não vou sair de casa Porque eu estou sem dinheiro Vá Sai de casa Pega só uma condução E nem precisa gastar muito Viu É condução E teatro Pronto Nem precisa comer Come em casa Porque você precisa Assistir essa peça Faça o seu esforço Aproveita essa oportunidade E vá ao teatro Então é isso pessoal Obrigada por ter assistido A gente até aqui Se inscreva no nosso canal Curta o vídeo Compartilha para todo mundo E se inscreva Nas nossas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo Arroba Oberg72 E como a gente sempre fala por aqui Agora mais do que nunca Vá ao teatro Tchau Aqui Mimimim passa Obrigado.